Ligeirinho e cuquinha, no combate, aí são valentes, hein? Ligeirinho segurou, segurando, ó, tá pegado pela asa. E é peia, menino, tá pegado pela asa, soltou-se. Tem negócio de arregar não, aí chega a arrancar as penas, meu Deus. E é peia, menino, tá pegado pela asa, soltou-se. É o cuquinho, é o ligeirinho. Tá pegado pela asa. Pegou pelo pé. O parede se bitibu. E aí 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 E aí